Servidores da administração pública do Distrito Federal enfrentaram uma longa fila em frente ao sindicato que representa a categoria. Tudo para evitar que fosse feita a cobrança de uma contribuição sindical direto na folha de pagamento. Vamos conferir a reportagem e o que aconteceu. A confusão em frente à sede do sindicato no CONIC estava tão grande quanto a fila. Gente como o seu Zenóbio, de 68 anos, saiu do trabalho no meio do dia para tentar impedir o desconto de 1% na folha de pagamento. O servidor aqui está se submetendo a uma situação do sindicato. De quem é obrigado a contribuir? Eu tenho que vir aqui no sindicato fazer uma declaração para dizer que não quero que desconte? É um absurdo. No meio da tarde veio a solução. Após dias de polêmica e muita reclamação, o Sindicer, sindicato que representa os servidores da administração pública do DF, resolveu voltar atrás e invalidar a decisão da Assembleia que determinou o pagamento da contribuição. Fizemos uma Assembleia bem divulgada, com participação significativa e foi aprovada. Mas, infelizmente, a repercussão não veio a contento e, em razão disso também, o sindicato resolveu suspender a contribuição agora. Agora tudo volta a ser como estava, até que seja realizado um novo encontro entre representantes do sindicato e das categorias. Desta vez, com maior divulgação e participação. Diversos fatores a gente vai poder rever numa próxima Assembleia. A gente viu que estamos suspendendo de forma delicada, por orientação, para poder evitar o dano maior. E com toda certeza, nessa revisão, a gente pode ter outras formas e modalidades de fazer com que outros servidores façam sua posição. O desconto de 1% no salário dos servidores havia sido aprovado em uma Assembleia no começo de outubro. A ata da reunião, inclusive, foi publicada nas redes sociais. O desconto passaria a valer a partir de dezembro e atingiria todos os servidores, inclusive os que não são filiados ao sindicato. A cobrança era também para aposentados. Os aposentados, né, de 80 anos, com problemas de locomoção, como é que vêm aqui para poder se desfiliar? Para pedir a não contribuição sindical? Então, a forma que eles estão fazendo é uma motivação para o servidor desistir. Então, isso é totalmente imoral. No mês passado, o Supremo Tribunal Federal decidiu que a cobrança da contribuição assistencial é constitucional, desde que esteja prevista em acordo ou convenção coletiva, e de que o trabalhador não sindicalizado possa se opor a esse pagamento. No caso concreto, me parece que o sindicato colocou tantos obstáculos para o exercício desse direito, prazo, horário de atendimento, número mínimo de funcionários para atender os trabalhadores. Então, foram tantos obstáculos que acaba que impede o exercício do próprio direito. Conforme a decisão do STF, a opção de desautorizar a contribuição ao Sindicer existia. Mas o sindicato havia dito que isso só poderia ser feito de forma presencial, na sede da instituição. E só até esta quarta-feira, o que acabou provocando esta fila enorme. E teve quem preferisse continuar na fila, mesmo com a notícia da suspensão do desconto de 1%. Ainda estou na dúvida, por isso nós vamos protocolar novamente. Num parecer divulgado nesta terça-feira, a Procuradoria-Geral do DF afirmou que não há respaldo para descontar 1% dos salários de servidores do GDF. No ofício, a Procuradoria disse que o desconto a título de contribuição assistencial se destina a empregados sujeitos a CLT, o que não é o caso dos funcionários públicos.